Música Toda essa grupa liga o telefone, sabe que eu tô com alguém Ela sentando falando meu nome, sabe que eu sou o trem Ela sentando olhando pra mim, quando tem casa só pensa em mim Sabe se o tralha até o fim, tô descendo e o bico é um pouco de mim Toda essa grupa liga o telefone, sabe que eu tô com alguém Ela sentando falando meu nome, sabe que eu sou o trem Ela sentando olhando pra mim, quando tem casa só pensa em mim Sabe se o tralha até o fim, todas essas grupas que é um pouco de mim Viajando o mundo dentro de uma banca, fico rico, você vira logo minha fã Tô trabalhando até de manhã, depois dessa você vira minha fã Joga tocar ou pra Mr. Dan, faço show até de manhã Toda essa grupa liga o telefone, sabe que eu tô com alguém Ela sentando falando meu nome, sabe que eu sou o trem Ela sentando olhando pra mim, quando tem casa só pensa em mim Sabe se o tralha até o fim, toda essa grupa que é um pouco de mim Quando o dinheiro, isso é meu, diz a banha Ela vem pra minha casa no fundo com fã Essa grupa liga, mas só quero o dinheiro Tô fechado com os verdadeiros, pique bocaje, tô sempre primeiro Fazendo show pelo Rio de Janeiro, sempre no ato eu sou o guerreiro Faço dinheiro, beijando o mudão, tô como uma boa com essa canção Não sofri, eu tenho coração, faço essa música e ouvir a oração Sempre tô junto com meus irmãos, vejo subir uma satisfação Toda essa grupa liga o telefone, sabe que eu tô com alguém Ela sentando falando meu nome, sabe que eu sou o trem Ela sentando olhando pra mim, quando tem casa só pensa em mim Sabe se o tralha até o fim, toda essa grupa que é um pouco de mim Toda essa grupa liga o telefone, sabe que eu tô com alguém Ela sentando falando meu nome, sabe que eu sou o trem Ela sentando olhando pra mim, quando tem casa só pensa em mim Sabe se o tralha até o fim, toda essa grupa que é um pouco de mim No alto, no alto, no alto, tô sempre no alto Vou ficar rico, não parou Minha vó, minha família no alto Atrás inimigo e se afator Deus e irmão sempre brigando É gangue, meus manos lucrando Vou ficar rico esse ano Fazendo dinheiro